Fala rapaziada, cheguei com os conteúdos, ele tava com saudade que eu tô ligado, né? Mas eu voltei, tamo aqui pra mais um videozinho bala daquele jeito. E antes de começar o vídeo, você já tá ligado, né? Você já vai consertar o Playstation 1, ensinando esse like e pra dar aquela fortalecida na firma. E se inscrever no canal também, que é muito importante. Ah, e ativa o sininho também, tá? Porque você sabe como é que é o YouTube hoje em dia. Esse canal aqui, ele começou em 2017. Esse ano foi muito marcante na comunidade tíbia, porque primeiro foi criado meu canal. E segundo, porque a porta do level 999 foi finalmente revelada. E se você tava lá nesse exato dia, você percebeu que tinha uma ilhazinha, uns NPCzinhos ali e tudo mais. E tinha um NPC do bar, e atrás dele tinha um item. De cara, muita gente não deu a mínima pra aquilo ali, porque parecia realmente um enfeite. Você sabe qual que é a parte engraçada dessa história? É que você acabou de fazer a mesma coisa agora. O item passou na sua frente, você não deu a mínima. Tá mentira, não é o item, mas é a mesma spray. Se liga naquela estrelinha ali, é exatamente a mesma spray do item que tem atrás do NPC. Só que com uma diferença. Essa spray, normalmente, ela é vista assim, no chão. Porque ela é um enfeite, é como se fosse uma estrela marítima. E serve pra enfeitar o mapa. Coisa que não acontece na ilha do level 999. Porque aquele item que tem atrás do NPC, na verdade, é uma Throwing Star of Sula. Ou seja, uma Throwing Star da Tibia Sula. Uma deusa do Tibia. E ela tem 250 de ataque. 250 de ataque. Era o item mais forte do Bayaki que eu joguei semana passada. E eu não preciso dizer, porque você já viu aí no título, que esse item ele nunca foi pego. E eu acho que dificilmente vão pegar. O motivo da Cipsoft colocar aquilo ali não é tão certo. Mas é muito provável que seja só pra chamar atenção. Como se tivesse alguma coisa a ver com a lore. Mas ao mesmo tempo, sei lá, é só um bar pra rapaziada beber. Não tem mais nada. Parabéns, Cipsoft. Sim, nem tudo no Tibia tem que ter uma utilidade. Nem tudo no Tibia tem que dar pra pegar. Nunca esqueça disso. Porque Tibia, cara, Tibia é um jogo que sempre vai ter isso. Sempre vai ter um monte de item que você nunca vai ver na vida. E a única função desses itens vai ser pra eu fazer vídeo aqui pra esse canal. Só que não deixa de ser interessante o único item do Tibia que tem 250 de ataque. Ou pelo menos até então, né? Vai que daqui a um tempo aí, né? Os caras estão chegando no level 2000, tá? Vai ter item VIP, essas coisas. Eu juro que eu parei de copiar dos Bayaki. Você pode achar que a Cipsoft foi preguiçosa o suficiente pra usar uma sprite que já tinha pra criar esse item. E eu concordo com você, mas até que nesse ponto, ironicamente, pode fazer sentido. Porque se você sabe um pouco da lore do jogo, você sabe que a Tibia Sula formou os elementos do jogo. Então, tipo, é natural que dentro do universo do Tibia, ela pudesse usar uma coisa simples pra bater nos outros. Como no caso de usar uma Starfish. Sei lá, inventa isso agora, mano. Vai que... sei lá. Bom, eu pelo menos torço, assim, pra que seja realmente um item que não possa ser obtido. Não sei você, mas eu não gostaria de ver um cara usando uma Star de 250 de ataque. Outro item que segue essa mesma line aí de um item aquático é um item chamado Fishtail. E também é nesse nível Bayaki, porque esse item dá mais 300 de Speed. Cara, mais 300 de Speed. E a parte mais interessante desse item é que, na verdade, ele não é novo. Tipo, não foi das últimas versões que ele foi implementado. Esse item veio mais de 10 anos atrás na versão 8.60. Em 30 de junho de 2010, a Cipsoft colocou esse item por algum motivo. E que provavelmente desistiram de usar. Sabe-se lá porquê também, né? Não sei se eu preciso dizer isso, mas... Esse item, ele foi feito pra ser usado embaixo da água. Você não acha que o cara ia usar a cauda de peixe sair correndo no meio da terra, hein? Vai que nessa época a Cipsoft pensou em implementar a sereia no Tibia. Como uma criatura, né? Porque sereia já existe como NPC, por exemplo. E a ideia é exatamente essa. Andar rápido embaixo da água. E talvez seja muito rápido, porque 300 de Speed mesmo embaixo da água é muita coisa. Outro item não obtível. Tem muito current que, como eu falei, a Cipsoft mudou de ideia no meio do caminho. Ou seja, porque o item era muito apelão, sei lá. Existem muitos itens que a Cipsoft desistiu. Às vezes até no test server, quando o negócio já tava quase dentro do jogo. Eles simplesmente droparam e foi isso aí. Eu ia dizer que se um dia encontrarem uma Fistail, você ia ver o cara. Mas nessa Speed, você nem vai conseguir ver o cara. Já pensou um cara level 1500 usando uma Fistail? Bom, enfim. Esses próximos itens que eu vou falar, eu tenho certeza que muita gente não conhece. É bem possível que você nunca tenha ouvido falar. E é algo extremamente interessante. Bom, no Tibia a gente tem o Silver Token e o Gold Token. Que são usados pra fazer várias coisas, inclusive até no balanceamento agora ultimamente. Beleza, esses itens vieram no 10.90. Essa versão do Tibia que ela não é tão antiga, mas já tem um tempinho aí. E uma coisa extremamente curiosa. É que a ideia original da Cipsoft não era colocar só o Silver Token e o Gold Token. E se eu falasse pra você que existe dentro do Tibia um Copper Token, um Iron Token, um Platinum Token e até um Titanium Token. Por essa daí você não tava esperando, né? Pois é, isso foi uma parada que quando eu vi, eu fiquei muito pensativo também. Qual que seria a ideia da Cipsoft pra essas coisas? Infelizmente esse é o tipo de informação que a gente não vai ter. Porque quando a Cipsoft desiste das coisas, dificilmente ela dá um motivo. Normalmente é quando alguma coisa foi pro jogo e eles tiraram. Aí sim eles devem uma justificativa. Mas quando tá em criação, não. Isso que é bizarro. E é por isso que tem tanto item que nunca foi obtido no Tibia. Porque a Cipsoft mudou de ideia. E às vezes ela vai lá na frente, dá uma utilidade pro negócio. Acho difícil que seja o caso desses tokens aí. Pelo que dá a entender, a Cipsoft queria criar tipo um sistema de craft com esses itens. Fazer algo bem elaborado, mas aparentemente existiu, deixou só o Silver e o Gold. E esses não são aqueles itens que a Cipsoft se pira e começa a fingir que tem tipo uma super quest por trás. Como é o caso da Boots of Aterog. Eles ficam tentando passar a imagem que é algo super complexo. Quando na verdade não é nada, é só tipo só uma parte da lore no máximo assim. Agora outro item que sempre me chamou a atenção. E esse eu tenho a impressão de que realmente existe alguma forma de se conseguir no Tibia. É o Eletrials Elemental Ball. Que seria o arco elemental de Eletrials. Embora no Tibia Eletrials seja tratado como uma lenda. Esse item ele pelo menos aparece muito escondido lá na sala do Pitches de Rotten. Embaixo de uma chest que tem lá. Existe muita especulação que esse item é a recompensa pra quem encontrar a Troll Lady. Só que ao mesmo tempo tem muita gente que diz também que é o Yaws Bowl. Que na verdade é a recompensa. Então tipo, cara, é só mais uma lenda dos players aí. Mas não sei por que motivo esse arco parece. Pra mim, pelo menos, que tem alguma forma de conseguir ele. Sei lá, por meio de uma quest. Ou até um drop raro, sei lá. Porque pelo menos não é algo tão fantasioso, né. Só um arco pra level 70. Nesse caso, alguns players já afirmaram que tem esse arco. Eu não vou dizer que isso é 100% verdade. Porque eu nunca vi. E nem vi uma print consistente que eu possa mostrar pra vocês. Então vamos deixar assim. Se aparecer alguém que tem esse arco aí. Se vocês quiserem me mandar print por e-mail. Pode mandar pro e-mail que tá aí na descrição. Sem problema, eu faço outro vídeo falando sobre. Beleza? Não posso chegar aqui e falar que tem o bagulho. E tipo, ah, confia. Se ninguém praticamente viu o item direito. Mas tem muita lenda urbana dessa parada. Então vamos deixar assim por enquanto. E agora que vem a cereja do bolo, pelo menos pra mim, eu acho que é a parte mais interessante. É um item que se chama Armageddon Plans. Ou se você preferir, Planos do Armageddon. Que na verdade é só um pedaço de papel, um documento dela. Contém algumas escritas e é esse o nome do item. É isso aí. Mas a história não acaba aí. Porque olha só. Armageddon, embora tenha diversos significados. Cada um interpreta da forma que quiser. E vamos colocar aqui como uma batalha dentro do Tibia, tá. A gente tá falando do Tibia só. Quem é o personagem do Tibia que tá sempre querendo acabar com tudo? Nosso queridíssimo Ferumbras. O Ferumbras, pra quem não sabe, ele foi expulso da Academia de Edron. Por ter um comportamento de player tóxico, né. O cara mandou muito trash talk. Mandou muito meme e chutaram ele de lado. O cara era cheio das ideias erradas. E aí ele foi expulso de Edron. O Ferumbras, ele tem uma spell que se chama Armageddon. Armageddon, que seja. E ele ensinava essa spell lá em Edron. Tanto é que se você subir lá nas Vori Towers de Edron, no lugar onde supostamente o Ferumbras tinha sua sala pra ensinar os outros, você vai encontrar uma sala vazia e com apenas um quadro na parede escrito o seguinte. A única e legítima Armageddon spell. Desculpe, no momento estamos procurando por um professor. Que no caso é pra substituir o Ferumbras, que foi expulso da Academia de Edron. E ao mesmo tempo se tem um item chamado Armageddon Plants. E se essa parada for um item que na hora que você usa, você aprende a spell do Ferumbras? É difícil? Sim. Improvável? Talvez. Mas a partir do momento em que ninguém pegou esse item ainda, vai saber, né? Só pegando pra saber. Já tentaram achar em drop, nunca encontraram. Quest então é mais difícil ainda, porque não tem nada que indique que tem esse item em alguma quest. Esse item foi introduzido em 6 de julho de 2011, versão 9.1 do Tibia. E é isso aí, até agora nada. E é bom lembrar que esse tipo de coisa ninguém se dá muito trabalho. Uma que é difícil, tem que ter um personagem em level alto. Que afinal a gente tá falando aqui do Ferumbras, né? Se você quiser testar algo similar envolvendo a Ferumbras Ascendant, você vai precisar ainda de mais gente pra te ajudar. Mas é aquela coisa, vai saber. Enquanto ninguém pegar e clicar pra saber o que acontece, ou a Cipsoft falar alguma coisa, vai ficando isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Vocês estão ligados, eu sempre gosto de fazer vídeos desse tipo, coisas que quase ninguém fala sobre. Dá pra dar uma moralzinha pra nós aí, deixa um like. Se ainda não deixou, se inscreve no canal também. E não esqueçam de PPH, que PPH é muito importante. É isso aí. Valeu, valeu, falou. Fui.